Boa noite, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba como acondicionar bem carnes e frangos. Campanha de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira. Procissão Luminosa reúne milhares de devotos de Nossa Senhora de Fátima em Belém. Saiba porque é importante conhecer um segundo idioma. Projetos educativos incentivam crianças e jovens à leitura. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o pagamento de seguros de veículos. O Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre a importância do acondicionamento de produtos perecíveis. No estado do Pará é grande o consumo de carnes e frangos. E são muitos os estabelecimentos que comercializam estes produtos. Mas você sabe como deve ser feito o acondicionamento de carnes e frangos? Acompanhe nesta reportagem. Alimentos que fazem parte da mesa dos paraenses. Carnes e frangos são muito consumidos e vendidos em grandes quantidades em supermercados e feiras, por exemplo. Mas na hora de comprar estes produtos o consumidor precisa ficar atento a questões como a procedência e principalmente o acondicionamento. Para quem comercializa essas carnes é preciso que o produto seja de abatedouro autorizado pelo Serviço de Inspeção Federal. O local de venda deve estar licenciado pela Vigilância Sanitária. E as carnes precisam estar expostas em expositores frigoríficos com temperatura de 7 graus Celsius, que é a temperatura de resfriamento. O acondicionamento tem que ser feito em expositores frigoríficos nas casas de carne, no estabelecimento que comercializa carne. Expositor frigorífico em uma temperatura de 7 graus, que é para conservar a carne nessa temperatura de frio e com isso aumentar a duração da carne. Muitas vezes essas recomendações não são levadas em consideração por alguns estabelecimentos e isso é um erro grave. É um acondicionamento feito à temperatura ambiente, que muitos dos comerciantes ainda em açougues colocam as carnes em balcões, na temperatura ambiente, sem o expositor frigorífico, muitos colocam pendurados. Com isso favorece até a deterioração da carne. O armazenamento feito de forma equivocada traz alguns riscos. Deteriorar a carne, ela se estraga mais rápido e com isso todo o risco de a pessoa ser acometida por doenças relacionadas à ingestão de alimentos. As DTAs que nós chamamos, doenças transmitidas por alimentos. Os estabelecimentos que não cumprirem as normas de vigilância sanitária podem sofrer punições. Caso as pessoas não sigam as orientações, não realizem o que foi solicitado, eles podem ser autuados, autodifração, com multa. E no caso mais severo, até a interdição do estabelecimento. Os cuidados com o acondicionamento das carnes devem ser tomados também em casa, para não estragar o alimento e também não prejudicar a saúde da família. Se você vai consumir de imediato, certo, você pode deixar na temperatura de resfriamento. Você tira da embalagem que vem do supermercado, da casa de carne e acondiciona em vasilhas plásticas com tampas, tá? E na temperatura de resfriamento. Se for usar até 24 horas, até 48 horas pode usar. E para o período maior tem que ser na temperatura de congelamento, em torno de 10 graus negativos. E agora vamos falar de trabalho escravo. O Brasil contabilizou 46.478 trabalhadores libertos em condições análogas a de escravos desde 1995. Só no ano passado, mais de 2 mil pessoas foram resgatadas de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego. O número de operações em 2013 foi 177. E vamos falar de economia. Uma pesquisa realizada pelo DIESE aponta alta nos preços de várias espécies de pescados em Belém. O pescado vendido em feiras livres e em supermercados da capital paraense apresentou aumento de preço no primeiro quadrimestre de 2014. A pesquisa foi realizada pelo DIESE em parceria com a Secretaria Municipal de Economia. De acordo com o DIESE e a Secretaria Municipal de Economia, as pesquisas de preço do pescado são realizadas semanalmente desde 2013. Segundo o DIESE, foram coletados os preços de mais de 38 espécies dos peixes mais consumidos pelos paraenses, além do caranguejo e do camarão regional. Entre os peixes, o tucunaré apresentou alta de quase 64%. Todas as terças-feiras nós recebemos o planejador financeiro Pedro Loureiro para tirar as dúvidas sobre a economia. Ele está com Patrícia Nascimento e o tema de hoje é pagamento de seguros de veículos. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. O nosso tema de hoje é sobre o pagamento de seguros de veículos. E esse tema, não é Pedro, foi motivado justamente pela sugestão de um telespectador. A gente lembra você aí de casa que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211. E então surgiu a partir de uma pergunta, não é Pedro? Isso, eu recebi um e-mail que um telespectador disse que teve um problema, que ele paga o seguro do carro dele, está em dia o seguro, tudo ok. Mas ele teve um sinistro. Sinistro que a gente chama são as ocorrências no mercado de seguros. Ele teve um acidente com o carro dele e a seguradora, segundo ele, está se recusando a pagar. No caso específico dele, que eu não posso dar o nome pelo sigilo dele, eu já respondi. De fato, ele não tem direito. Mas por isso, nós fizemos uma relação, até para discutir um pouco, porque as pessoas têm que entender que fazer o seguro, sim, a seguradora é obrigada a pagar, se as coisas estiverem conforme o contratado, porque é um contrato. Ou seja, existem algumas situações em que a seguradora pode se recusar. Pode, por quê? Porque, veja bem, todo seguro, não é só de carro, qualquer seguro é uma transferência de risco. Você paga para uma terceira empresa, que é a seguradora, para assumir aquele risco por você. Ela tem que analisar quanto ela vai cobrar para assumir aquele risco. Em cima disso, ela tem que analisar um perfil. E ela vai analisar idade, no caso do carro, quem dirige, quantos quilômetros por mês, se o carro passa a noite em uma garagem, não passa, violência no bairro onde ele pernoita, uma série de coisas. Ou seja, utilização, se é comercial, se não é. Em cima disso, ela vai analisar e vai criar o seu preço. E você paga por aquele risco. Imagine que você dá uma forma de perfil, parâmetros, mas na verdade são outros. Você diz que dirige 500 quilômetros por mês, mas na verdade dirige 3 mil. Ou seja, o seu carro está seis vezes mais exposto a um acidente de trânsito. Então, isso também não é justo com a seguradora. Porque lembre que o seguro que eu pago, que você paga, tem um pequeno componente, que é o prejuízo total da seguradora. Então, se eu conto uma informação errada e você conta uma certa, você está pagando por mim. Então, de fato, não seria justo. Então, ela pode sim se negar em alguns casos. Os principais, nós preparamos um quadro, que você pode ver, não são só esses. Existem outras situações, mas os principais, a gente pode ver, são declarações falsas. Foi o que eu acabei de falar. A pessoa dá uma informação, por exemplo, tem alguém menor de 25 anos, há menos de dois anos, habilitado, que resida e que dirija esse carro. A pessoa diz não, mas tem. Na verdade, quem usa o carro é o filho, que tem 20, 22 anos. Isso é uma falta grave, porque muda o parâmetro de risco. Culpa grave ou dolo. O que é uma culpa grave ou dolo? Por exemplo, você dirigiu um embriagado. Você bebeu, entrou na contramão, foi fazer racha ou pega, como em alguns lugares muda o nome, mas é a mesma coisa. Ou seja, ela não pode imaginar que você vai usar o carro para dirigir embriagado. Não cumprimento da apólice. A apólice de seguro é o contrato, que dá uma série de obrigações nas duas partes. Um exemplo, você não pagou. Então, se não pagou, não tem como, não vai cobrir. O veículo em atividade não coberta. Você compra um carro e diz que ele serve apenas para ir ao trabalho e para passeios. Mas, na verdade, você tem uma empresa, você vende coisas, vende suco, refrigerante e usa o carro para isso. Não é uma atividade coberta porque você não mencionou. Entendeu? O motorista não é habilitado. Por exemplo, você tem um carro de carga, você informa para a seguradora que você tem, vamos dizer, um mercadinho e usa uma pequena picape para entregar mercadorias. Mas essa picape, pelo porte, o motorista tem que ter habilitação profissional. Mas ele não tem. A seguradora vai entender que ele não tem capacidade técnica para dirigir aquele carro. Ela pode negar. Vítima a subir a culpa. Isso é muito comum. Eu bato o seu carro, você, eu não tenho o seguro, mas você tem. A gente combina, olha, diz que foi você que bateu porque aí o seguro cobre. Isso, inclusive, é crime. E, por fim, a falta de pagamento. A falta de pagamento, aí a gente tem que entender que ela não é, não paguei hoje, amanhã eu estou sem seguro. Não é isso. Vamos imaginar que você parcelou um seguro de 12 meses, você pagou em 4 meses. 4 parcelas. Primeiro mês está equivalendo ao primeiro trimestre. Segundo mês ao segundo trimestre. Então, digamos que você pagou a primeira, pagou a segunda, não pagou a terceira, você está 6 meses coberto, porque você pagou a metade. É claro que a seguradora pode notificar você, pedir o pagamento da parte complementar. Se você não pagar, ela lhe dá um prazo e devolve o que você tem de crédito e você tem que procurar outro lugar. Mas o pagamento tem que ser feito. Se não tiver coberto, se não tiver pago, não está coberto. O correto mesmo é se preocupar com a assinatura desse contrato, não é, Pedro? Analisar tudo antes para ver se as suas necessidades estão de acordo com o que a seguradora está oferecendo. Sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas querem comodidade. Comodidade é muito bom para uma série de fatores, mas para outros é muito arriscado. Tem gente que faz seguro pela internet. Hoje tem muita seguradora que você vai como quem faz uma compra de uma televisão pela internet. Veja bem, você está uma pessoa que não tem experiência com seguros, negociando com uma máquina que vai acatar tudo o que você disser. Você pode fazer uma contratação errada. Ou, muitas vezes, o corretor fala por telefone e você não está entendendo bem, ou o gerente do banco. Aí você diz, não, está muito caro, baixa essa pólice. E ele começa a mexer em fatores que agravam o risco ou não, só que não te dão cobertura. Então, por exemplo, se você mudar o estado civil da pessoa, muda o valor de seguro. Porque sabe-se que uma pessoa solteira tende muito mais a desrespeitar a velocidade, alguma coisa. Isso é pelo histórico, não é julgar o caráter, mas é o histórico, do que um homem casado, com filhos. Por quê? Porque ele sabe que ele tem uma esposa, tem filhos, ele se preocupa mais. Então, muitas vezes, mudando essas informações, o seguro, que é o prêmio, que é o que você paga, vai baixando. Só que você não sabe a que preço ele vai baixando. Então, é sempre negociar cara a cara com o gerente ou com o corretor. Tome o tempo dele mesmo, ele está ali, é o trabalho dele. E leia, mas leia detalhadamente, porque você está assumindo um contrato. E a seguradora está assumindo um compromisso, mas em cima das suas informações. E uma informação errada, a seguradora não tem como saber se foi o corretor que mudou ou se foi você que informou errado. É você que está contratando. Então, é ler, realmente, linha por linha. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pela tua participação aqui hoje. A gente lembra você de casa que na próxima semana o Pedro Loureiro estará novamente aqui conosco. Se você tiver alguma sugestão de tema aqui para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. E agora vamos falar de greve na educação. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, em Santarém, no oeste do Pará, aderiu à paralisação da rede estadual de educação que acontece hoje e amanhã. Os professores se reúnem ainda hoje para discutir o projeto de lei que regulamenta a jornada de trabalho e as aulas suplementares. Durante a paralisação, também será discutido sobre o ensino modular e as eleições nas escolas. A categoria também deve se reunir na tarde desta quarta-feira para discutir assuntos relacionados à paralisação estadual. As empresas aéreas que descumprirem os horários de voos poderão ser multadas em até R$ 90 mil. Quem tem as informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, essas punições passam a valer a partir de hoje e, dependendo da gravidade, podem levar à perda da habilitação do piloto e autorização para pousos e decolagens em todo o país. A medida também pode ser aplicada a donos de jatinhos. A Agência Nacional de Aviação Civil pretende, com essas multas que variam de R$ 12 mil e podem chegar a R$ 90 mil, controlar o tráfego aéreo brasileiro, principalmente nesse período de Copa do Mundo. A fiscalização da medida será feita pela própria ANAC. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de saúde. E agora vamos falar de saúde. Foi prorrogada a testa, sexta-feira, dia 16, a campanha de vacinação contra a gripe. No Pará, menos da metade da população de risco procurou as unidades de saúde. Cerca de 700 mil paraenses foram vacinados, o que corresponde a apenas 48% da meta. A campanha contra a gripe começou no dia 22 de abril. Durante 18 dias, os integrantes dos grupos prioritários foram convocados aos postos de saúde. Porém, mais da metade não compareceu. No Brasil, apenas 53% da meta foi alcançada. A vacinação da campanha contra a gripe no Brasil e no Pará foi prorrogada até o dia 16, que é essa próxima sexta-feira, ocasionado pela baixa cobertura vacinal. O que significa dizer que, minimamente, o Pará precisa vacinar 80% das suas crianças, dos seus idosos, das suas gestantes, dos trabalhadores da saúde e da população com comorbidades. Então, este é o grande momento da família reunir sua gestante, seu idoso, sua criança e seguir o posto de vacinação mais próximo da sua casa. É importante dizer que a gripe só estará sob controle se nós estivermos com essa população vacinada. O prazo foi prorrogado até esta sexta-feira, dia 9. A meta é atingir 49 milhões e 600 mil brasileiros. No Pará, 12 municípios já cumpriram a meta da campanha. Por isso, é possível que as doses da vacina não estejam mais disponíveis em muitos locais. Em Ananindeua, por exemplo, 100% dos idosos e dos profissionais da saúde já foram vacinados. É importante ficar atento a quem deve se vacinar. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres que estão com até 45 dias após o parto, presidiários, funcionários do sistema penal e portadores de doenças crônicas. Nós estamos entrando na quinta semana da campanha de vacinação. Então, alguns municípios já estão atingindo suas metas em determinados grupos. Logo, não encontraremos a vacina em 100% dos postos de vacinação. Por isso, a necessidade da população procurar os postos mais próximos da sua residência e se informar com o agente comunitário de saúde, com a estratégia saúde da família, qual é o posto de vacinação que está oferecendo a vacina, uma vez que muitos grupos prioritários já foram preenchidos com a sua meta específica. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, enviará mensagens para os candidatos que faltaram o Enem no ano passado, caso alguns deles se inscrevam para o exame em 2014. A medida busca reduzir o número de faltosos no Exame Nacional do Ensino Médio. Em 2013, os ausentes somaram cerca de 2 milhões, representando um prejuízo de mais de 58 milhões de reais. De acordo com o INEP, assim que os candidatos fizerem a inscrição, receberão pelo próprio sistema uma mensagem convidando-os a fazer a prova neste ano e avisando que sua ausência no exame representa desperdício de recursos públicos. As provas do Enem 2014 serão nos dias 8 e 9 de novembro e as inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 23 deste mês. A previsão é de que mais de 8 milhões de pessoas se inscrevam, um crescimento de 13,8% em relação aos 7,2 milhões do ano passado. E esta edição do Enem registrou cerca de 400 mil inscritos só no primeiro dia de abertura do sistema. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 no site www.sistemasenem2.inep.gov.br. O exame será realizado nos dias 8 e 9 de novembro e a expectativa é que o número de inscrições deste ano ultrapasse 8 milhões de estudantes. Em 2013, mais de 7 milhões de candidatos se inscreveram no Enem. A taxa de inscrição é de R$ 35 e o pagamento do boleto deve ser feito até o dia 28 de maio. E começou ontem a matrícula dos professores selecionados para os cursos de graduação da Universidade Federal do Pará. Os candidatos aprovados devem apresentar cópia dos documentos solicitados acompanhados dos originais. O período de matrícula encerra no dia 16. Os professores aprovados são de Belém e de municípios do interior do Pará. As turmas fazem parte do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. E você acompanha ainda nesta edição. Procissão Luminosa reúne milhares de devotos de Nossa Senhora de Fátima em Belém. Saiba por que é importante conhecer um segundo idioma. Projetos educativos incentivam crianças e jovens à leitura. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de eleições. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o balanço parcial do número de eleitores aptos a votar nas eleições de outubro deste ano. Este ano, 141,8 milhões de eleitores estarão aptos a votar. Este número representa um aumento de 4,43% em relação ao último pleito em 2010. O TSE também registrou um aumento de 600% no número de pessoas com deficiência que solicitaram sessões especiais para votar, com mais de um milhão de solicitações. Além disso, a Justiça Eleitoral superou a meta do recadastramento biométrico com mais de 23 milhões de cadastros. As eleições ocorrem no dia 5 de outubro de 2014 e os eleitores deverão votar para eleger deputados estaduais e federais, governadores, senadores e o presidente da República. Abre hoje para visitação no Centro de Desenvolvimento da Amazônia, a Olimpíada do Conhecimento. O evento é uma produção e promoção do Senai Pará e segue até o dia 16. Esta é a fase estadual da oitava edição da Olimpíada, que reúne dezenas de alunos. Os primeiros colocados de cada etapa vão compor a delegação paraense para disputar a fase nacional da Olimpíada, que será realizada em setembro, em Minas Gerais. Os vencedores desta fase também se credenciam a concorrer no Torneio Mundial de Competência Profissional. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima e no mundo todo os devotos prestam homenagens. Ontem, em Belém, aconteceu a tradicional procissão das velas. A missa em honra à Nossa Senhora de Fátima iniciou às 17 horas. No santuário, as pessoas se fizeram presentes para viver esse momento de devoção. A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, e contou com a presença do arcebispo emérito de Belém, Dom Vicente Joaquim Zico e Dom Teodoro Mendes, bispo auxiliar. Essa grande concentração de povo significa muito para nós. Significa que Nossa Senhora é uma grande evangelizadora. Porque ela nos remete a Jesus, ela nos faz viver a sua palavra, nos faz estar de pé diante de todas as dificuldades e os sofrimentos, e por isso que o nosso povo busca com tanta fidelidade essa devoção à Nossa Senhora. Queremos celebrar neste mês dedicado à Nossa Senhora. Por causa exatamente dessa celebração de Fátima, queremos estar juntos, unidos, ouvindo a palavra de Deus e participando da Eucaristia. A festividade de Fátima aqui em Belém iniciou no dia 1º de maio e encerra no dia 13, quando é celebrada a primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima. A preparação para esta grande festa foi intensa. Foi uma longa preparação, sobretudo nesse último mês, mês de abril e início do mês de maio, realmente foi muito intensa, de orações, de visitas de Nossa Senhora, novenas, missas, este número de eventos, etc., na verdade revela uma coisa que é muito interessante do nosso povo, é a sua devoção à Nossa Senhora, o seu amor à Nossa Senhora, e hoje também demonstrado aqui nessa missa e na procissão também. Após a missa, aconteceu a tradicional procissão das velas, que iluminou as ruas de Belém, mesmo com a chuva. A procissão das velas, ou procissão luminosa, é realizada tradicionalmente desde 1966, quando se iniciou a festividade aqui em Belém, e ganha as ruas dos bairros de Fátima, o Marizal, São Brás e Marco, até retornar ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, seu ponto de partida. Para os devotos, celebrar Nossa Senhora de Fátima é um momento de intensa devoção. Nossa Senhora, para mim, é tudo, que é a mãe do Salvador, e é a nossa mãe. E Nossa Senhora vive com a gente, está no nosso coração, para o resto da vida, porque Nossa Senhora é a que nos leva ao filho e depois ao pai, intercedendo por nós. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o teu povo, Nossa Mãe sempre será. O arcebispo emérito de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Dom Altamiro Rossato, morreu nesta manhã aos 88 anos de idade. O religioso estava internado na capital gaúcha há duas semanas e teve falência múltipla de órgãos. A celebração das exéquias, seguida do sepultamento, será amanhã. Dom Altamiro Rossato foi bispo da Diocese de Marabá, no Pará, entre os anos de 1986 a 1989, quando foi transferido para Porto Alegre, primeiro como arcebispo coadjutor e logo depois como arcebispo. Minha dica de saúde é, reduza o consumo de alimentos ricos em sódio através do glutamato monossódico, que são os realçadores de sabores, principalmente no preparo dos alimentos na hora do almoço. De que forma você vai fazer isso? Aumente a colocação no preparo desses alimentos de temperos naturais, cheiro verde, alho, cebola. Dessa forma você vai realçar o alimento com alimentos saudáveis e de forma saudável, não utilizando os temperos industrializados. São cada vez mais frequentes no mercado de trabalho as solicitações de profissionais que falem um segundo idioma. Nas bolsas de iniciação científica também é exigida uma segunda língua para o aluno. Conheça nessa reportagem a importância de saber um segundo idioma. Camila começou a fazer inglês aos 9 anos de idade. No início, ela não gostou muito, pois preferia usar as horas para o lazer. Aos poucos, ela foi aprendendo a importância de conhecer uma nova língua. E hoje, como estudante do curso de publicidade da Universidade Federal do Pará, percebeu que todo o esforço valeu a pena. Quando eu era criança, eu tive um pouco de dificuldade, como eu queria brincar, eu queria fazer outras coisas, mas aos poucos eu vi a importância de a gente ter esse contato com outra língua, com outras culturas. E agora que eu trabalho com publicidade, eu vi que foi importantíssimo, porque é uma área que tem esse contato direto com essa outra língua, que é no caso o inglês. E o meu próprio interesse por outras culturas é muito importante eu saber, porque eu tenho esse contato mais direto com essas outras culturas, com textos, coisas que às vezes no Brasil a gente tem dificuldade de encontrar. Hoje, aprender uma segunda língua é fundamental. Aqui ao meu lado está a professora de inglês, Aline Belarmino. Professora, obrigada por conversar conosco. É fundamental aprender, e principalmente se for desde pequenininho, né? É verdade, porque a criança, quando aprende, tem vários fatores que ajudam. A questão biológica do cérebro dela, que ela está numa fase onde é o aprendizado máximo dela. E ela tem outras facilidades, a questão dos fatores também biológico, psicológico, então a questão auditiva, ela tem uma sensibilidade no ouvido de ouvir a pronúncia, então ela pronuncia igual ao nativo, perfeitamente. E o psicológico também, porque a criança, ela não tem aquela questão do perfeccionismo, de ficar com vergonha de falar, então ela aprende mesmo, ela fala, ela brinca, aprende vivenciando a língua. Quanto tempo a pessoa precisa estudar uma nova língua para conseguir falar fluentemente? Eu diria que dois anos, tá? Tem como fazer em um ano e meio, se fizer um curso intensivo, onde você vá realmente todos os meses, sem férias, ininterruptos, tem como fazer em um ano e meio. Agora, qual a importância hoje de a gente aprender uma nova língua para o mercado de trabalho, para a nossa vida? Tem várias oportunidades que você pode ter quando você sabe o idioma. Então você se diferencia pelo fato de saber o inglês ou o espanhol, você pode fazer, ganhar bolsa de estudo no exterior, como o Ciências Sem Fronteiras, que é oferecido pelo governo. Você pode trabalhar no exterior, mesmo no Brasil ter uma oportunidade de trabalho na frente de outra pessoa que talvez, se você tem um mestrado, e a pessoa também tem um mestrado, mas você sabe um segundo idioma e aquele candidato não sabe. Então você também se diferencia nesse lado. Não tem que ser necessariamente o inglês, pode ser francês, japonês, mas é muito importante, não só na carreira profissional, mas como cultura mesmo. Você aprende coisas novas, coisas que às vezes a gente não encontra no nosso país, na nossa cidade, que você pode encontrar na internet, que você pode encontrar numa viagem que você fizer. E às vezes, quando você vai como turista, você vai numa excursão, você não tem tanta oportunidade de ter esse contato com outra cultura, caso você vá sozinha e possa conversar com uma pessoa que tem uma cultura diferente da sua. Amanhã, pela primeira vez, o município de Capanema, no Nordeste do Pará, receberá uma ação de extensão da 18ª Feira Panamazônica do Livro. O evento começa a partir das 4 horas da tarde, no auditório da Igreja Matriz, no centro da cidade, e a entrada é franca. A Feira do Livro será realizada entre os dias 30 de maio e 8 de junho, no Hangar, Centro de Convenções, em Belém. A escritora Edilamar De Oliveira, da Academia Paraense de Letras, foi escolhida pelo município para ser homenageada. E mais uma dica cultural, hoje haverá um sarau literário em Belém para comemorar os 800 anos da língua portuguesa, e acontece no Teatro Gasômetro, a partir das 7 horas da noite, com entrada franca. A professora Amarilha Estupiaçu participará do evento. O grupo teatral Companhia do Sarau também vai participar da homenagem à língua portuguesa. Mais informações pelo telefone 4009 8720. E agora vamos falar de educação e cidadania. O espaço dentro do bairro do Guamá, em Belém, desenvolve projetos educativos com crianças e jovens, através do incentivo à leitura. É uma vez, Dona Mata, a gala, ela saiu do galho onde morava, para conhecer o mundo. Olha aqui a Dona Mata. Uma vez, a Dona Lagata estava vendo bem curto, e ela deu uma mordida, e ela disse, isso não serve para comer. Uma biblioteca fora do comum. O silêncio aqui dá espaço à curiosidade. Eles ainda não sabem ler, mas a intimidade com os livros impressiona. Essas crianças fazem parte de um projeto de incentivo à leitura, desenvolvido no Espaço Cultural Nossa Biblioteca, no bairro do Guamá, em Belém. Uma biblioteca comunitária, que já existe aqui no bairro há mais de 36 anos, sempre trabalhou e incentiva a leitura. Que a gente entende que, a partir do momento que a pessoa consegue ler e entende o que ela está lendo, ela pode progredir melhor, tanto no estudo, na vida dela, no dia a dia. Neste espaço, as crianças têm contato com os livros. E mesmo não sabendo ler, conhecem as histórias através da mediação. Cláudia é bióloga, mas aqui ela exerce a função de mediadora de leitura. A gente faz a leitura para as crianças, mostrando que é perfeitamente possível uma criança que não sabe ler, está tendo acesso, a gente ensina os cuidados com os livros para elas. E, a partir daí, a gente vai fazendo com que ela desenvolva o gosto pela leitura. Jaqueline frequenta o Espaço há três anos. Conheceu a biblioteca por convite de Marta. E hoje, reconhece a importância que a leitura ganhou na sua vida. Com a leitura fica tudo mais fácil? É, fica muito mais fácil, porque antes de estudar lá no Barão, eu ficava, às vezes, dificuldade de fazer minhas coisas, deveres, assim. A partir de sete anos, as crianças, para trabalhar o círculo de leitura, que vai de sete até vinte e nove anos, trabalhamos o círculo de leitura, que é de quinze em quinze dias no sábado, onde a criança vem para cá e é atendida por dois educadores. Ela leva esse livro para casa, lê, que a intenção é que ela leia junto com a família, que ela faça com que a família leia também, e depois ela volta e comenta sobre esse livro entre os colegas. Só que ela tem que ler todo o livro, mas quando ela vem falar para o colega, ela não tem que ler todo, ela tem que fazer com que o colega queira ler o livro dela. Desperte no colega essa vontade de ler, porque foi interessante para ela. O espaço é da comunidade, atende a população do bairro do Guamá, realiza um importante trabalho social. Quem quiser, também pode ajudar. Precisa de pessoas que doem livro, livro de literatura, precisamos de mais voluntário, porque no sábado nós estamos com pouco voluntário para atender essas crianças. E precisa da participação da nossa comunidade do bairro do Guamá na nossa Rua de Leitura, que vai acontecer dia 24 de maio, de 8 ao meio-dia, aqui em frente à biblioteca, na 25 de junho, entre a Barão e a 3 de outubro. Mas antes a gente vê um percurso lá da Praça Frei Daniel. Vai vir uma caminhada com a banda do Exército e para poder chegar aqui e começar a Rua de Leitura, que é muito importante. Dona Marta Lagarde saiu andando pelo jardim, subiu uma enorme montanha. O dado que eu vou descendo, para conhecer o mundo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!